E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Shadow Warrior 3 Definitive Edition Bora aí conferir esse jogo, testar a primeira vez que eu jogo, nunca joguei, eu sei que teve uma versão aí antes E ontem ele ficou disponível aí pra download, já baixei aqui, tem 18GB e agora a gente vai jogar aqui em primeira mão, cara Falei em primeira mão, cadê o meu controle pra mudar o HDMI, cara, isso é bem típico dos vídeos, né mano? Deixa eu mudar aqui pra... Deixa eu ver uma coisa, curta uma aventura cheia de adrenalina e um reino mítico japonês na edição definitiva de Shadow Warrior 3 Cheia de novos recursos, ela traz para você aproveitar uma mistura ultra violenta de tiroteio acelerado, combate corpo a corpo, afiado e parkour espetacular Bora! Vamos que vamos, meu amigo, Game Pass, ó Eita lasqueira, joguinho pesado na Game Pass, hein mano? Tô falando galera, o futuro é isso aí, ó Futuro é isso aí, joguinho vindo aí, ó Adoidado, o que não falta é jogo pra gente brincar, jogar, zerar, enfim Vamos que vamos A vez importante para sua saúde, segurança, jogar videogames, tá Caramba Beleza Pressione qualquer botão para continuar Esse jogo utiliza o salvamento automático, não desligue seu jogo enquanto o sinal de salvamento estiver ativo Use a barra para ajustar o brilho Cara, aqui é o seguinte, eu sempre ponho mais brilho porque a captura fica um pouco mais escura mesmo Tá, aqui vamos criar um slot para a gente poder salvar o jogo Zero jogo uma vez e você poderá jogar os seus níveis favoritos desde o início com as armas disponíveis em seu inventário Basta usar a seleção de capítulos Configuração Linguagem do jogo aí, português do Brasil Tamanho da legenda, vamos colocar médio Tipo de mira normal, ponto Isso é normal Acho que aqui não vou precisar mudar Campo de visão Caramba, mano, o jogo realmente Realmente tem modo de renderização Desempenho Essa opção exige a renderização Desempenho Não, eu quero qualidade, meu querido Acho que não vai precisar reiniciar Recompensas Pegar estilo de arma Rabo do dragão Tá, isso aqui provavelmente deve ser as Olha só, mano Novo jogo Novo jogo Cara, não vamos forçar a barra, já que é a primeira vez que eu tô jogando Caramba, ele foi lançado dia 1º de março de 2022 Não essa versão Definitive Edition, né Agora essa versão Definitive Edition Eu não sei quando é que foi lançada, não Eu sei que ontem ela foi Foi adicionada aqui A Game Pass Aliás Uma ótima Uma ótima Novidade, né Cara Dá pra ver que o jogo Ele tem uma qualidade Será que a gente pode falar Triple Way Vamos ver Vamos jogar E depois a gente fala isso Mas você tem a ideia Então aqui eu estou Depois de salvar o universo Do que o colapso De sua irmã egomaniacal De sua irmã Mortada Deveja Deveja Na terra E aquele Zilla Não está mais respirando Minha Falta de um fim Feliz Eu estava esperando Fire E Champagne Talvez uma convidência Para o Hall De Justiça Em vez As portas Para o reino A 10,000 anos Um Dragão vira Fly Hey Hey Shut Shut the Fuck Was it Flatening My favorite Ramin Shop Enough For You Agora você quer tirar ele de mim de novo? O que mais você quer me dar de mim, hein? O que você quer? Você pode ser morto, amigo, mas você não é fechado. E eu não vou perder você de novo. Não para aquela homilhezante, garoto! Eu, o último ninja do mundo, o melhor amigo do antigo da Mischief, e o bonehead que trouxe o apocalipse. Ah, oji, eu odeio que estou dizendo isso, mas eu estou feliz que você está morto. Eu estou feliz que você não viu isso. Eu tive um golpe, um golpe de golpe para fazer tudo certo, e eu saí. Cara, o jogo parece ser muito louco, hein, mano. Lembrando que eu não tive contato com esse jogo, nunca vi gameplay dele, nunca vi nada, mano. Assim, eu... Não tive contato com esse jogo. Simplesmente baixei aqui e já estou testando para vocês, mano. Cara, isso é muito da hora. Eita! E aí, é assim mesmo? Alcança a cabeça do dragão. Pera aí, deixa eu ver como é que é a jogabilidade do negócio aqui, pera aí. Deixa eu baixar um pouco. Aqui é a espada. Hein? Caramba, o barulho aqui em frente, mano. Tá foda. Enfim, vamos lá. Ah! 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 . 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 O som da televisão tá alto, mano Eu tô ouvindo um barulho estranho, velho Pronto, pronto É só o barulho do meu fone aqui Caramba, o jogo é bonito, mano Ah, bichão Vita lasqueira Eu pensei que o jogo era dublado Não, ele é só legendado em português do Brasil Ah, nada como o cheiro do cheiro do frio Pule em superfícies verticais cobertas com trepadeiras para subir Hum Ah, munição não é infinita não, filhote Tem que tomar cuidado, mano Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso é importantíssimo aí para o desempenho do canal Gasp, blast for a little extra distance Se a whole team returning from gulag? Shame Hell yeah! Woo! So pumped up right now Tem alguma coisa aqui Não, tem não Não, tem não Não, tem não Não, tem não Oh shit Oh shit Ah, mano Sério isso, cara? Eu acho que não dá para pular direto, tem que pular para a esquerda Espera aí Eita lasqueira Monteneira É uma shotgun Cara, que muito louco, velho É uma homóis que eu vou te dar para a esquerda Não, tem que ser um outro É uma pular direto É uma pular direto Oh! That is one big-ass eyeball. Shit! I should have brought a fucking parachute! Compared to that dragon, I was a gnat, a flyer, a fucking flea. And sure, they can be annoying as hell, but fleas aren't exactly Apex assassins. That dragon was destroying everything ancient-related and turning it into dragon poop. Chi-powered machines? Dragon poop. Zilla's great floating city? Dragon poop. Your brothers? Yeah, I'm sorry to break this to you, but yeah, dragon poop. And the big man himself? Yeah, Zilla's probably buried under millions and millions of tons of rubble by now. He tried fighting back. Built rockets, railguns, particle beam death rays. Used his genius brain and his billions to create a weapon to take that ugly bastard down. Problem was, that lizard was indestructible. Its scales were impenetrable. That's why the ancients locked that fucker up, instead of turning him into sashimi. Bottom line, I think Zilla's long gone. But I still wasn't ready to give up. I tried so many times to take that dragon down. But after a while, I started wondering what the point was. I mean, why fight if there's no one even left to fight for? This is over. That dragon is toast. I am done with this macho bullshit. I am gonna open a comic book store with the dispensary in the back. I am gonna open a comic book store with the dispensary in the back. Never point that shit in an angry way. What's that? I can't hear you over the sound of how awesome I am. You don't like bleeding to death? You can always file a form of complaining. And someone will get in touch with you in the next 4 million pounds. Good. 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 Ah, I understand. Quando você mata o inimigo com uma arma de longo alcance, ele dropa a vida lá. Tá vendo? O que é isso? 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 Ai ai! Que soninho! Cara, o jogo tem uma qualidade... Top! A games play é bem frenética! Me lembra, me lembra E é praticamente idêntica A um jogo que eu fiz Eu fiz uma série Aquele jogo que foi criado por uma pessoa só É Bright Memory Esse jogo está completo no canal É igualzinho a gameplay A espada, as armas, os dash Pulo duplo Primeira pessoa Eu Eu particularmente curto esse tipo de gameplay Querida, encolhi as crianças Referência a um filme Das antigas Caramba, cara Que coisa linda, velho Nossa, mano Cê é louco Zilla, eu estou vindo Mas não estou feliz Eu disse que não se mexe com a mágica Isso é a lei número um, Zilla Tudo bom que acontece acontece Porque algum moron se mexe com a mágica Eu não se tornei o homem mais poderoso do mundo Por seguindo as regras Eu faço as regras Eu acho que você não sente muito poderoso agora Você, sabe? Você está escondendo em um Hiddy, hiddy Hol Esperando para me salvar A sua desculpa Deixar de um Deixar de um Dêmonos Só para lá Por favor Você pode? Cara, que gráfico lindo, mano. 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 Cara, espero que essa música não dê problema, né? E aí? Y Ah, que bosta Ai, ai Pera aí Por que começou daqui? Não entendi Você viu a referência? Homem-Aranha Ele cantando a música Pô, o jogo é muito da hora, velho Oxi, agora Não Não Pera aí, pera aí Ó Caraca, velho É, não é tão fácil não Vem, eu sei o que foi o teu amigo Mas você precisa de fazer isso tão personal Para você, ele é apenas um momento Para mim, é uma bateria Que tem uma quantidade de energia de chi Para matar o dragão Nós precisamos transferir todos os seus poderes Então, por favor, tenta ser legal Eu estou sendo legal, Zilla Eu só não confio com você quando se trata de poderes Manifactos Você tem uma recordação de ser um diabo Hummm Agora que eu vi que tem essa opção Puta, que merda Estou de volta Haha, você está muito morto Your insides are now on the outside Sorry, pal But you are wanted dead Or not alive Ah 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 O que é isso? Bom, acho que isso aqui já é mais do que o suficiente para a gente poder conhecer o jogo, cara, jogaço que veio para somar na Game Pass, hein, mano? Mais um jogo que realmente eu falo, esse vale a pena jogar, eu gosto, e eu particularmente curto esse tipo de jogo, né? Talvez futuramente eu instalei ele para poder fazer uma série para vocês, beleza? Mas, de primeira impressão aqui, conferindo o game, o jogo é espetacular, cara, muito legal, trilha sonora, gameplay, gráfico, realmente um jogo de qualidade adicionado na Game Pass, beleza? Espero que vocês tenham gostado, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!